Fala aí galera, fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Mais uma novidade aqui ó, plugin gratuito aqui, pra tempo limitado Esse plugin maravilhoso aqui ó, sendo oferecido por esse site aqui ó, BBP Ótimo site também, depois vocês dão uma olhada aí E esses plugin aqui da Tio Rex aqui ó, pra mim são um dos melhores Sonoridade dele, até hoje eu gostei das melhores Sou profissional não, mas o que me agradou os ouvidos aí foi ele Ótimos plugins, eu já tenho vários que eu consegui gratuito Um só comprado, o resto tudo é gratuito, deve ter uns 4 já Esse aqui é o quinto, plugin excelente Você vai entrar nesse site aí ó, eu vou deixar o link na descrição Você vai entrar, se quiser dar uma lida aí é bom ó Mas aí você vai vir cá embaixo aqui ó Vai clicar nesse link azul aqui ó, pra obter o plugin Quando você clicar aqui, isso vai ser redirecionado Você concorda aqui com Você dá uma lida aí, dá uma concorda Depois você insira seu nome, seu e-mail E depois você vai receber aí o código Aí você tem que criar uma conta lá na IK Multimídia Lá da IK Multimídia lá, você registra o dado aí ó, e baixa o seu pacote pra instalar aí ó Quem é mais experiente já sabe Quem não é mais experiente aí tem que ir lá no site lá, cadastrar uma conta Baixar o plugin, aí você instala todos e depois você está na internet E tem vídeo explicando também tudinho Qualquer dúvida aí, vocês comentam aí que eu ajudei também pro comentário Aí galera, mais um plugin gratuito aí, fugindo da pirataria Valeu e até mais